Aí vem a Gleice do meu lado conversar comigo, e ela é uma menina muito boa, cara. Se ele fosse um participante só, ele não seria tão mais fácil. Eu vou ter que indicar a Gleice. A gente teve pouco contato, mas do pouco que tivemos foi muito bacana, mas assim, dessa vez, infelizmente, meu voto vai nela. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É. Sempre. O anjo é compartilhado entre a Gleice e a Jaqueline. A Jaque me prometeu. Ela falou, olha, se eu ganhar o anjo, eu te dou. Eu queria tirar ele, mas se eu der o veto pra ele, eu vou com a Gessa. Vamos começar a votação no confessionário. Tirar os cuecas tudo de uma vez da prova, um tiro na cabeça. São vocês dois que não estão fechados no mamu. Ainda não? Não, tá fechado. Sim. Porque as duas, o Viegas, tá fechado nele. Gente, tem família primeiro, eu já saí dos dois, as dois. Ele tirou vocês da prova e vocês vão na família? A gente tem que tirar ele primeiro. O paredão desta semana é entre Jaqueline, Gleice e com sete votos, Marmour. De tudo que foi coadjuvante nesse paredão. Foi a indicação da casa, a indicação do líder, ou uma pessoa que, cara, pegou uma garrafa errada na noite de quinta-feira e pá, caiu no paredão. Quem foi o coadjuvante? Eu acho que foi a Gleice. Eu acho que foi a Gleice. A Gleice? Eu acho. Foi você, Gleice. Você ficou em terceiro lugar. É uma pessoa que eu admiro. Parece ser do bem. Isso pra mim é importante. Então o que fica de lição hoje aqui pra nós, que é muito importante do jogo, é não quer ir pro paredão, faz alguma coisa pra não ir pro paredão. E quando você escolher defender alguém, como a Nayara fez, não se esquece de defender você mesmo, porque senão você se coloca numa posição super complicada. A gente queria ter visto mais de você, Nayara. Você tá eliminada hoje. Vou votar no Mahmoud. Ele é meu maior rival aqui dentro da casa. Hoje eu vou votar no Mahmoud. Vou votar no Mahmoud. Eu vou votar... O Diego é uma pessoa aqui dentro da casa que eu tenho menos aproximação. Simplesmente porque ele foi a única pessoa que me mandou direto pro paredão até hoje. Por causa do decorrer do jogo, vai ter que ser o Diego. Mahmoud. Mahmoud, em quem você vota e por quê? Eu vou... Eles são tri, eles fazem complô, eles combinam votos. Não é segredo que eu vou votar em um deles. Porque se eu votasse em outra pessoa, eu seria muito, 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 extremamente incoerente se eu votar em outra pessoa. Eu vou votar no Wagner, porque é a única pessoa que me restou das minhas três opções. Bom, nós temos um empate triplo. Gleice, Mahmoud e Diego. Quem vai ao paredão? Diego, sim. O programa de hoje é especial. Uma pessoa vai ser tirada da casa pela votação de vocês. A casa tá achando que é uma eliminação dupla. A pessoa que for menos votada vai ser levada pra um quarto especial. Vai ficar lá até sexta-feira e volta imune e podendo indicar alguém ao paredão. A gente vai fazer essa eliminação até em etapas. A primeira pessoa que a gente tirar é a pessoa que vai pro quarto falso. A segunda... Quarto verdadeiro, na verdade, eliminação falsa. A segunda, sim, é a eliminada do programa lá no final. Quem sai agora do BBB é a Gleice. Tá bem, gente? Gente, obrigado por tudo. Lá fora a gente se encontra. Vai, por favor. Tem coisa boa pra você, tá? Tá. Tô feliz também. Tum, 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 tum tum. Obrigado. Boa sorte, gente. Gente, o que vença é o melhor. Meu amor. Nossa, sou grata por ter você aqui dentro, por tudo que a gente viveu. Respira. Glace, você não pode fazer barulho. Você tá me ouvindo? Tô. Olha só, regra 1. Não faça barulho. Não faça barulho. Não grite. Não pule aí, porque dá pra ouvir lá embaixo. Você tá em cima da casa. Não faça barulho. Glace. Oi, eu tô... Ei, calma. Não acredito, não, 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 não. Oi, eu tô... Não faz barulho, Glace. Glace, senão você estraga tudo. Glace. Ai, meu Deus, eu pensei que eu ia te abraçar. Olha, olha só. Calma, calma. Você tá fazendo muito barulho. Tá. Obviamente, você não foi eliminada. Você está num quarto especial. É o farol. Você tem uma missão. Você, em alguns dias, vai voltar pra casa, imune. E você vai poder indicar alguém ao paredão assim que você voltar. Mas... Olha só. Então, calma. Aí, nesse quarto onde você tá, você vai ter toda a estrutura. Comidas, bebidas pra você ficar bem. Tem uma câmera que você vai aprender a usar, que tá logo atrás de você. Tem um controlinho. Você vai ter acesso a algumas imagens da casa, ao áudio da casa em alguns momentos. Você vai poder ver o que tá acontecendo lá pra você tomar a sua decisão. Tem outros brinquedinhos aí que vão te ajudar a organizar seu raciocínio, se acalmar. Mas o mais importante é que você não faça barulho. Pelo amor de Deus, não faz barulho. Tá bom? Calma. Respira. Respira. Bebe. Bebe. Oi, Thiago. Oi, meu Deus do céu. Que ódio, que raiva. Eu tô falando... É, passou. Agora você vai... O meu amigo tá aí mesmo, Michael? Tá, estão aqui. Mas eles vieram porque a gente não sabia quem ia sair, né? Mas agora nós vamos tirar alguém... O Mike e quem? Quem tava aqui hoje? Falei pra você, deixa eu ver quem te mandaram. Diana e Michael. Foi o que eu te falei agora. Ah, minha prima. Isso, eles vieram. Mas, ó, calma. Então, agora começa a assistir o programa. Ver o que vai acontecer. Mas eu preciso continuar aqui. Eu vou voltar lá pra eliminar alguém de verdade agora. Ou a Paula ou o Mahmood. Tu viu que eu falei isso? Eu falei, a gente tava falando. Sim, vocês estavam sentindo. Fica bem, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Cara, a gente ganhou juntas. A bomba relógio já tá ativada. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu tava na esperança de um big fan. Eu não sei se é coisa boa não, viu, velho? A gente tava calculando que talvez seja a jogo pensar em votar na Glace ou não. O que eu tenho que indicar alguém, eu vou indicar a Glace pra ir comigo. O anjo Caruso não vai me dar, porque se ele me dá o anjo, ele fica sendo alvo sozinho. Os líderes, quem vocês indicam? Minhas indicações são Viegas, Diego e Caruso, mais ninguém. Caruso, eu não voto. O meu voto seria se ele não fosse imune hoje no Viegas. Ele seria a nossa segunda opção. Continua sendo Diego? Sim. O cara mexendo ao vivo. Eu daria a placa de hipocrisia, daria também a placa de soberba pra Ana Clara. O Diego apontou alguns defeitos nossos que a gente não concorda. Acho que a nossa indicação não vai ser uma surpresa pra ninguém. É o Diego. Temos um empate. Se der empate em qualquer situação que esteja o Caruso, é Caruso. Não, se der empate entre ele, a Jéssica e a Jéssica. A Jéssica já votou na Glace três vezes. E outra, a Jéssica nunca foi a um paredão, o Caruso já foi a dois. A gente discutiu e a gente decidiu que se houvesse esse empate, a gente colocaria a Jéssica. Um voto nela, eu estaria livre do paredão. E eu não fiz isso porque pra mim seria algo indigno. Não valeria a pena continuar na casa desse jeito. Então a cada rodada, o Big Brother embaralha, dá as cartas. Às vezes a mão é boa, às vezes ela é muito ruim. Às vezes é difícil sair de uma enrascada. Diego, você tá eliminado hoje. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera.